O CORAÇÃO FIRBE Olá, graça e paz ao seu coração nesta tarde, às vésperas, podemos dizer assim, do Natal. Aproveite bem estes últimos dias de Advento para poder rezar, para poder refletir, talvez até uma confissão ajude você a se tornar mais inteiro, mais propenso às coisas que Deus quer realizar na sua vida. Que Jesus, ao renascer neste Natal, possa encontrar abrigo, possa encontrar espaço dentro do seu coração. E hoje, com alegria, nesta tarde, eu chego a você, nós estamos meditando sobre o livro do Eclesiástico e eu falava do coração, do coração firme que se assemelha a uma casa bem alicerçada. E nós estamos no capítulo 22 do livro do Eclesiástico, versículos de 19 a 23. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim, é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato, em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim, um coração tímido, de pensamentos tolos, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos, assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Eu creio que essa comparação que vem hoje aqui da palavra, ela é muito apropriada, porque nem sempre aquilo que a sabedoria, a inteligência do homem produziu em termos de engenharia, de arquitetura, sendo que nós temos construções milenares e muito sólidas, que resistiram às intempéries mais diversas ao longo dos séculos. Mas como é que esta engenharia da alma, esta arquitetura da alma, não penetra às vezes em nós? Porque é como diz aqui, que quando o medo toma conta de um coração, quando uma decisão amadurecida não é a base de um coração sábio, é como uma casa sem o estacamento necessário, sem o alicerce necessário, e diante das tempestades, das intempéries, ela cai. Agora, por que não olhar para aquilo que a própria sabedoria do homem foi capaz de realizar, para aquilo que é até mesmo testemunhado a nós pela natureza, para que a gente possa olhar assim, poxa, eu realmente preciso olhar para o meu cotidiano, eu preciso perceber como eu organizo a minha vida, as decisões que eu tomo, aquilo que eu dou espaço no meu interior, porque é isto que vai fazer com que o meu coração fique firme, ou que, diante das intempéries, das tempestades da vida, a minha casa pessoal até se desestruture e até possa cair. Nós não temos controle sobre aquilo que vem de fora, nós não temos controle sobre essas intempéries. A única coisa que eu posso olhar é a forma como eu estou me construindo. Que você possa olhar com seriedade o seu interior, possa olhar as suas decisões, possa olhar os valores que você tem trazido para o seu interior, porque no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, nós vamos amadurecendo decisões. E, quando eu digo de amadurecer decisões, não é a mesma coisa de decisões amadurecidas. Porque, às vezes, nós podemos até mesmo amadurecer decisões erróneas, erradas, equivocadas. Que tipo de casa você quer construir? Que tipo de casa pessoal você está construindo? Vamos orar nesse momento. Ah, Pai, de toda misericórdia e graça, pela ação do Teu Espírito, vem firmar o meu coração, nas minhas decisões, nos valores que eu trago para dentro de mim, na forma como eu me organizo, porque eu não tenho controle sobre o que me vem, o que me sobrevém. mas eu posso olhar aquilo que está em mim e eu quero trazer para mim, para o meu interior, a Tua Palavra, porque eu sei que é a Tua Palavra que me dará a solidez necessária para enfrentar as tempestades da vida. Digno a Ti, Senhor, também neste momento. Abençoar o copo com água, colocando nesta água o remédio que cada um mais necessita para que esta água seja um canal de vida, de abundância, de saúde, de renovação. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Que o nome do nosso Deus seja bendito. Minha gente, se aproximando do Natal, você acompanha aqui comigo então a programação de Natal ali da Igreja da Glória, o que vai acontecer nesses próximos dias. Participe, vivencie bem o Natal, vivencie bem esse tempo, tá bom? Amanhã nós temos mais um encontro aqui pela nossa web TV, avoiscatolica.com.br. Fica na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto